E aí pessoal do Togo, eu sou o Gabriel Tec, trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, o vídeo de hoje é do Samsung Galaxy A5 2016, beleza? Eu até liguei ele aqui Bom pessoal, o que vai ser esse vídeo? Esse vídeo vai ser pra me tá fazendo um teste de desempenho com o KickBank 4, beleza? Pra ver onde é que ele fica mais ou menos na posição entre quais smartphones, ok? E também, depois de terminar o teste, eu vou tá comparando ele com alguns smartphones E no final eu vou tá falando se ele vale a pena Então se você tá afim desse aparelho aqui, esse ex-intermediário-prime aqui da Samsung, né? Que foi lançado em 2016 Já se inscreve aí, deixa o like, beleza? E acompanha até o final do vídeo pra saber tudo que eu vou falar sobre esse smartphone, beleza? Então, beleza galera, já tô entrando aqui no KickBank 4, né? E ó, vamos tá fazendo aqui o teste Um CPU Branch Mark, ok? Ele vai tá preenchendo aí, vai tá fazendo alguns ajustes aí, beleza? E quando eu tiver quase no final eu volto, beleza? Beleza galera, ele terminou aqui, ó E aqui está o resultado, ó Ele fez aqui em sing-chlori, fez 655 pontos Em multi-chlori, fez 3107 pontos, ok? E ele fica entre alguns smartphones aqui, ó Ele fica... cadê aqui? Ele fica aqui, ó Entre o Nexus 5, S5, LG G3 Quer dizer, esses celulares estão acima dele, né? Galaxy Note 4, Nexus 6, Nexus 5X, Oni Plus Oni, Oni Plus 2, Xiaomi Mi 4C, Huawei Nexus 6P Samsung Galaxy S6, S6 Edge, Note 5, Note 3 e S7 Edge, Note 7, S7 e Xiaomi Mi 5, Oni Plus 3, Galaxy S7, Galaxy Note 7 e S7, ok? Então, esse celular está acima dele, ele se aproxima do LG Nexus 5 E aqui, como vocês podem ver aqui, ó Em multicore, ele está aí, ó Ok, ó Então, gente, esse foi o resultado, beleza? Então, agora eu vou estar mostrando aqui Também no Antutu Benchmark O Antutu Benchmark tirou a frente do teste quando eu fiz, ok? Então, vou mostrar aqui pra vocês Beleza galera? Aqui, ó O Antutu Benchmark ele fez 42.429 pontos, beleza? No Antutu, beleza? Então, agora eu vou estar mostrando uma comparação entre alguns aparelhos Pessoal, agora eu vou estar falando a pontuação de alguns aparelhos aqui, beleza? A pontuação de alguns aparelhos como o LG K10 Ele fez aqui no Antutu Benchmark, ele fez 40.024 pontos, né? Deixa eu estar colocando agora aqui no... Deixa eu estar procurando aqui a imagem Da print dele no... Ele no... Aqui, ó Ele no Antutu, ó Ele fez 42.429 Então, ele está acima do LG K10, o novo, 2017 E o G5 fez 45.190, ok? Então, ele está um pouco acima também E no Kickbank, o G5 Que é o Moto G5 Fez 580 pontos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Saiu aqui, né? Mas, ele parece que está acima, né? Também E o A5 2017 no Antutu fez 60.019 pontos, ok? Então, está bem acima dele, foi uma grande evolução Porque o A5 2017 é uma evolução dele, ok? E o Nicky Bank fez 761 pontos O Zenfone 3 Max de 5.5 polegadas, 6.415, ok? Então, também está acima E o Moto Z Play fez 62.207 pontos no Antutu Então, alguns aparelhos já estão acima dele, ok? Por ele ser um aparelho antigo, mas ele fez uma boa pontuação, ok? Então, agora eu vou falar se ele vale a pena Bom, eu acho sim que ele vale a pena, né? Por ele ser um intermediário premium, né? De 2016 Ele é um aparelho bem bonito, ó De vidro, que ele é bem bonito Está focando aqui, ó Bem bonito Ela é de vidro e metal É... Vem com impressão digital aqui, né? Que é bem rápida Basta você tocar Uma tela muito boa Super AMOLED Com uma boa densidade de pixels, ok? E roda apps Bem rápido aqui, ó Eu vou estar abrindo algumas redes sociais Ele é bem rápido pra abrir, ó Abre aqui algumas redes sociais Ele é bem rápido, ó Ok? Então, eu acho que sim Ele vale a pena, ok? Então, é isso Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E valeu, falou E tamo junto, galera